Nós vamos fazer três perguntas sobre temas que nós julgamos absolutamente essenciais para o nosso setor, são os temas de inovação, transformação digital e ambiente de negócios. Eu vou convidar a cada candidato, vou convidar uma das entidades aqui presentes para fazer as três perguntas e o senhor teria o tempo disponível para respondê-las dentro da sua tranquilidade. Então, eu queria convidar inicialmente para fazer as perguntas o Rubem Delgado, presidente da Softex, se você pudesse levantar, você está com as perguntas aí? Pronto. Bom, bem-vindo candidato, você pode ver a plateia aqui está cheia, nós somos empresários do setor de TI, mais de 5% do PIB, portanto, mais importante do que uma economia automotiva aqui no país. Então, essa plateia aqui, quero saber que, considerando a inovação como combustível, já que falei da cadeia automotiva, combustível para a economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação, atrativo para startups e empresas maiores? Boa noite a todos, parabéns aos dirigentes que promovem o seminário Brasil 2022. 2022, o próximo presidente da República tem que ter uma verdadeira obsessão pelo desenvolvimento, fazer do Brasil uma nação potência, respeitada pelo mundo. primeiro, indiscutivelmente, é a formulação de metas, indicadores, para que se possa acompanhar este caminhar rumo à meta. vi na pergunta que lá está a palavra inovação. Na nossa visão, a inovação está muito ligada à crença nas próprias razões. O que o Brasil espera das suas lideranças é que acreditem nas suas próprias razões, as defendam, porque aí está o nascimento da inovação. Vou contar para vocês um detalhe da Constituinte. Tinha talvez 60 dias de Constituinte quando discordei de uma decisão do presidente Ulisses Guimarães. Como eu havia estudado o regimento, entrei com uma questão de ordem e o presidente me deferiu. Então, entrei com um recurso pedindo que o presidente Ulisses Guimarães submetesse a decisão dele ao plenário. E ele a submeteu e a sua decisão prevaleceu. Estava terminando a sessão, quando um assessor, o doutor Ulisses, o doutor Osvaldo, veio... estava terminando a sessão. Veio e me disse o seguinte, deputado, o presidente Ulisses Guimarães quer conversar com o senhor depois da sessão. E aí eu pensei, será que não fui atrevido? Desafio o presidente, forço o presidente a submeter sua decisão ao plenário. Quando entro na sala, a sala da presidência, uma sala retangular, tinha uma mesa também retangular, comprida, onde depois, como líder da democracia cristã, eu participei de reuniões. Quando entro na sala, o doutor Ulisses Guimarães vem ao meu encontro com os braços abertos. E quando chega mais perto, ele me diz, quero cumprimentar o vencedor do dia. E chegando mais perto ainda, ainda com os braços abertos, ele me diz, deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Ao longo de todo o processo constituinte e de toda a minha vida parlamentar, essas palavras de Ulisses Guimarães sempre estiveram presentes. E ao final da constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas. Acreditar nas próprias razões. questões. Agora, neste processo de crescimento, de desenvolvimento, a transformação digital, ela está presente, tem que estar presente, é um caminho, não tem outro. Então, esta obsessão pelo desenvolvimento tem que ser não um compromisso, não um projeto. O próximo presidente da República tem que se consumir nesse ideal. Fazer o Brasil crescer, Brasil pujante, Brasil líder no mundo, respeitados nas ações. Muito obrigado. O senhor acabou de falar de transformação digital. E aqui, no dia de hoje, nós debatemos até morte de setores, de áreas, por falta dessa transformação digital. Como o seu governo vai garantir essa ampliação? Eu estou falando, evidentemente, em todas as áreas. Saúde 4.0, indústria 4.0, civis 4.0, agro-business 4.0. Que ferramentas? Como ele vai garantir isso? Em primeiro lugar, com foco. Governar é ter foco. Governar é ter foco. Saber onde quer chegar e agir para atingir o objetivo. Agora, o pressuposto da transformação digital é educação. E a democracia cristã deu uma imensa contribuição nesse sentido. Na Constituinte, quando nós propusemos, defendemos e aprovamos a possibilidade de recursos públicos para bolsas de estudos no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje, são centenas de milhares de jovens e crianças em todo o país que estudam com bolsas de estudos, graças à democracia cristã. Este é um compromisso da democracia cristã com a causa da educação. A transformação digital, hoje, a nossa vida são dados. Não se vive sem os dados. Então, a transformação digital, a inclusão digital, são autor do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso primeiro do artigo terceiro da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas, para atingirmos esses objetivos, é necessário o desenvolvimento. E aí, a marca da transformação digital está presente. Perfeito. Candidato, a última pergunta, acho que interessa mais no bolso e na estabilidade dos que estão lhe ouvindo aqui. Como o seu programa de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incertezas? Falamos aqui de incertezas jurídicas, incertezas econômicas, de todos os tipos de incertezas. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Planejamento. O conceito sempre antecedendo a ação. Não se pode mais ter um país com uma administração errática, vai num sentido, vai em outro, destrói o que fez. Então, o planejamento tem que ser uma marca da próxima gestão na presidência da República. Colocar o que vai ser feito. Tem que haver um processo também de indicadores que permita a sociedade acompanhar as metas estabelecidas, que elas estão sendo alcançadas, mas o planejamento ele é vital. Eu me lembro, na Constituinte, logo nos primeiros dias, eu estava almoçando sozinho lá no restaurante do Senado. De repente, eu ouvi três vozes nordestinas falando atrás. Ah, não, nós somos a subcomissão de tributos, vai ser elaborada um sistema tributário só para o sul-sudeste. Aí eu me viro e disse, olha, eu sou um deputado por São Paulo e não vim para a Constituinte para organizar um sistema para o sul-sudeste, e sim para um sistema tributário para todo o país. Aí eu, meu nome é José Maria Imael, agora eu gostaria de saber o nome de vocês. Um se apresentou como Benito Gama, da Bahia, o outro como Mussademis, do Piauí, e o outro como Fernando Bezega de Coelho, lá de Pernambuco. E junto com Adhemar de Barros Filho, nós alcançamos a maioria e conquistamos a direção da comissão de tributos. Eu fui um dos vice-presidentes. E a preocupação na área tributária foi exatamente estabelecer uma visão de futuro que não mudasse a toda hora. Eu sou autor de praticamente todos os princípios constitucionais que defendem o contribuinte. Proibição do tributo ter efeito de confisco, contribuintes de gozada de situação tem que ter o mesmo tratamento tributário, a possibilidade do ICMS ser seletivo e variar de acordo com a essencialidade do produto. Então, foi esta preocupação com o amanhã, essa visão de futuro, com o que fez que a Constituição cidadã, mesmo não perfeita, foi a Constituição que assegurou o maior período democrático do nosso país. Muito obrigado.